Esse é meu rio Você que não se mexe nem da cadeira, fica só vendo televisão, crochê, tricô, nem pensar. Agora é dança de salão, diretamente do Sheraton. Estavam lá Cida Moraes, a família toda e gente que sabe o que é bom pra saúde. Esse é meu rio Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É gente, isso é uma verdade. E hoje a gente está aqui invadindo uma festa, em pleno sábado, com muita gente legal pra explicar pra vocês o que a dança faz com essas pessoas. A dança tira o stress, a dança equilibra, a dança tira a depressão. E com certeza, se depender da dança, as farmácias, os remédios estarão vazios. É gente, o balcão vai até vazio. A dança é um santo remédio pra você, que está triste, que está em casa, que está desanimado. Vem dançar também. Vem dançar conosco. Diz Carioca mostrando o que há de melhor no Rio, nessa cidade maravilhosa. E com certeza, você vai conferir conosco. E com certeza, você vai conferir conosco. Panta, será que isso é verdade? Vamos comprovar isso, fazendo essa pergunta para essas pessoas que dançam, mas dançam muito, que passam a sua vida com uma leveza, da harmonia, da dança. Tudo bom? Oi, tudo bem. Me fala uma coisa, é verdade que quem dança seus males espanta? Como espanta? Quantas vezes por semana você costuma dançar? De quatro a cinco. Meu Deus! E dizem que a dança previne depressão, tristeza, faz você... O que é isso? Não sabe, não. E você faz o quê? Eu sou professor de dança. Me conta, a dança, os males espanta? Com certeza, há mais de 20 anos eu sei disso. É mesmo? E você está... Quantas vezes por semana você dança? Quer dizer, você é partner, né? Eu sou partner, umas quatro vezes, mais aulas de dança do... outros dias. Eu dançarino com amigos, psicologicamente e fisicamente é o melhor exercício que pode ser. Não precisa de remédio, não precisa de nada, precisa de música. Não tomo remédio nenhum. Oi! Ela não toma nada! A indústria farmacêutica se dá mal comigo. Vai falir, né? Quer dizer que eu acho que uma picardia, um pouco de alegria faz com que os corações de todas as pessoas que dançam... Com certeza, com certeza. Espanta tudo. Dancem, dancem muito. Vamos comigo que a gente vai chegar até lá, porque eu acho que tem uma loura lá dançando. Vamos chegar até ela? Vamos lá, vamos lá, vem cagar dela. É verdade que quem dança seus males espanta? É verdade sim, por que que não? Quantas vezes por semana você dança? Umas quatro vezes. Você faz o quê? Eu sou personal dancer, danço praticamente umas quatro, cinco vezes na semana. Meu Deus! E conta a tristeza, espantou total. Não cansa não? Pô, eu tento me alimentar bem pra manter a forma. Elas exigem muito de você? Não, não, elas são bacanas, são dançando tranquilo. Quer dizer que não toma remédio nenhum? Pra quê? Eu prefiro dançar. A dança é melhor, né? A dança, ela alimenta a alma. E alimentando a alma, ela energiza. E energizando faz a gente muito feliz. E a gente vai checar isso de verdade. Oi, oi, oi! Bom, pelo visto, eu já percebi que só tem alegria aqui, ó. Ah, eu adoro dançar. O que que significa a dança pra você? A dança é tudo, é minha alimentação. Tem dança, espantam os males, isso é verdade? Com certeza, com certeza. É só vir pra cá, minha filha, jogar as pernas, que é tudo de bom. Felipe, você é personal há muito tempo, personal dance? Isso, quatro anos. Opa, e você acha que realmente a dança alimenta as pessoas de uma maneira que realmente não precisam de ir pra um divã, de um psicanalista ou tomarem algum remédio? A indústria farmacêutica vai falir com a gente, né? Com certeza, a dança é o melhor remédio que tem, só tem benefício. Nenhuma contraindicação. Foca aqui, ó. Oi! Há quanto tempo a senhora dança? Eu sou 14 anos. 14 anos? 14 anos. Minha aluna há 14 anos. Então, mostra pra gente o que vocês são capazes de fazer. Música Se namorasse para o Gente Carioca, agora é contigo, Resc. Esse é meu rio E antes que o vento me leve dessa linda tarde de Ipanema, que já quase chegando na primavera, vamos aos nossos comerciais. De Vila Isabel, Niterói, Madureira, esse é meu rio Do Império Portela, Salgueira e Mangueira Música Ótica Premium, aqui você encontra qualidade, bom gosto e excelência no atendimento com as melhores lentes e armações do mercado ótico. Buscamos precisão técnica nos nossos serviços. Dispomos de consultores e técnicos para melhor orientá-lo. Ótica Premium, sua visão em primeiro lugar. Rua Visconde, Pirajá 82, Loja 109, Galeria Central Ipanema, em frente à Praça General Osório. Telefone 25231971 Super Vídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas de reportagem Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo Qualidade Profissional Música 22671634 22476017 Música